Essa manhã eu acordei com algumas mensagens no meu canal perguntando Cadê o Drastic? Ele saiu da Play Store? Por enquanto, nesse exato momento, se você fizer uma pesquisa no Google de Play Store Drastic e entrar nele, ele vai estar marcado aí como não existente Drastic, pra quem não sabe, é o emude NDS, que é esse console aqui Funciona em qualquer aparelho Android, seja um celular ou seja um console portátil Ele aparentemente sumiu da Play Store Eu tenho aqui algumas imagens pra mostrar pra vocês Parece que o próprio desenvolvedor já fez um comentário também Aqui na descrição eu vou colocar alguns dos links e também vou colocar um link pra um tutorial que eu tenho de Drastic ensinando a configurar ele em consoles portáteis Se você curte consoles portáteis tanto quanto eu lembra de se inscrever, deixar o like, comentar e vamos pra notícia Primeira coisa, se você entrar no Google agora, no momento da gravação desse vídeo escrever Play Store Drastic, pesquisar e abrir você vai ver que ele vai falar Ou seja, foi removido Não é nem como se ele tivesse falado que, tipo, tivesse ali as informações ainda do aplicativo Não, ele foi completamente removido nessa situação Logo abaixo, se você pesquisar essa mesma coisa, você deve encontrar aqui um post do Reddit chamado Drastic Emulator Is Gone Já tem, foi postado ontem, já tem 144 likes E se a gente ver, esse cara aqui, ele foi resetar o celular dele de ontem pra hoje e percebeu que simplesmente o Drastic não tava mais lá Muita gente aqui tá supondo que é o seguinte Como o Drastic não teve nenhum update nos últimos dois anos e não só o Drastic, mas o desenvolvedor do Drastic não fez nenhum update há dois anos parece que, por isso, o app foi removido e também não só o app, o próprio desenvolvedor não tá mais listado na lista de desenvolvedores Então existem duas grandes teorias Pode ser que removeram o app e o perfil do desenvolvedor porque ele não atualizava há dois anos mesmo que, putz, devia ter download pra caramba muita gente devia usar ou as leis do Google Play Store tão mudando de alguma forma esse mesmo cara aqui diz que isso acontece mesmo todo mundo que fica inativo por dois anos é removido mesma coisa vai acontecer com o app Termux que é tipo um app de terminal pra Android parece que também vai ser removido muito em breve esse cara aqui com esse nome muito maluco que eu nem vou tentar falar ele disse que isso é estranho mas ele espera que isso signifique que finalmente a equipe do Drastic ou a pessoa do Drastic libere o código fonte do Emu pra que a galera possa modificar e fazer novas versões e virar gratuito, coisa assim além dessas duas teorias que eu listei agora que seria ele ter sido removido por ter passado dois anos ou ele ter sido banido por algum motivo alguma mudança de regra algum pedido de alguma outra empresa também existia a possibilidade dele simplesmente ter deletado a própria conta falar não quero mais e vou sair dessa lá no meu Discord, caso você não saiba tem uma comunidade de retro gamer tem o link do Discord aqui embaixo lá tem milhares de retro gamers a gente troca ideia sobre consoles portáteis todos os dias lá logo de manhãzinha o usuário SpartanRexus já veio perguntando removeram o Drastic? um dos desenvolvedores aqui chamado Xperia64 falou até onde eu saiba o Drastic não foi removido por nós isso ele falou em outro grupo de Discord e o membro VeloxSZ tirou um screenshot e postou lá pra gente a gente continuou falando aqui um pouco sobre isso a recomendação que a gente fez foi fazer backup se você comprou o Drastic, faz backup dele na maioria dos aplicativos de gerenciamento de arquivo tem um lugar pra aplicativos e ali dentro você consegue fazer backup do APK pra você poder reinstalar ele no futuro caso tenha algum problema depois o mesmo desenvolvedor falou que ele chegou ali no desenvolvimento em 2017 já tem uns 5 anos ali que ele tá com a equipe e disse que foi provavelmente o Google que tirou o app ele só sabe isso exatamente poderia ser algo simples como sei lá, uma pequena vírgula nas regras que mudou mas quem sabe o que ele pode falar é que o app não vai embora então o app ainda existe eles vão disponibilizar seja grátis no GitHub seja oficial na Play Store novamente talvez eles abram aí o source code pra galera poder fazer forks e melhorar ele de repente faz tempo que não tem updates mas por enquanto nesse exato momento se você fizer uma pesquisa no Google de Play Store Drastic e entrar nele ele vai tá marcado aí como não existente se você tiver novidades conta pra gente aqui nos comentários isso daqui pode ter um prazo de validade de 24 horas sei lá porque pode ser que eles resolvam pode ser que não eu tenho que criar um novo app talvez eu tenha que fazer um novo vídeo sobre isso depois se você curte esse tipo de conteúdo lembra de se inscrever deixar o like comentar considera de repente virar um membro acho que é 1,99 acho que é 1,99 por mês você já me ajuda a fazer conteúdo todos os dias muito obrigado por fazer parte dessa jornada meu nome é Victoria Emine aqui e em todas as redes sociais e como sempre eu volto no instante